A CUP Sergi comemora 14 anos de inclusão e uma história de sucesso. 22 pessoas resolvemos criar essa cooperativa. Vamos consolidar o que a gente já tem, porque eu acho que a gente cresceu muito. Hoje a gente está em todos os municípios, de Rio Branco a Santa Rosa, eu costumo dizer, nos cursos de Relações Humanas, de Informática Básica, e cada vez capacitar mais o nosso cooperado. CUP Sergi. Trabalho e qualidade. A CUP Sergi.